O meu irmão, olha só, o propósito do irmão ou é irritar ou ele é o irmão errado, né? Se ele não irritar, ele é o irmão errado. Então vamos ver esse mini filme aqui que tem duas partes, vamos ver se ele é legal, beleza? Gente, se você é novo por aqui, não esqueça de estar clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, inscrito, inscreva-se e deixar o like que vai me ajudar demais mesmo. E se possível, divulgar para algum amigo seu, porque infelizmente o YouTube está restringindo os meus vídeos de gacha e eu não sei qual é o motivo, tá ligado? Então se você puder divulgar esse vídeo em algum grupo, em alguma coisa, vai me ajudar demais mesmo. Fechou? Eu conto com a ajuda de vocês e agora bora para o mini filme e vamos ver como é que é essa história. Vamos lá então. Ó, eu vou contar minha história. Ah, agora vai começar a história. Três minutos de vídeo. Mentira, tô dizendo. Beleza? Tá lá do Mino, chegou a mãe. Filha, gritando, berrando. Fala, mãe. Você sabe aquele programa de acolhimento dos alunos dos países? Sim, é aquele programa que vocês estão sempre a falar. Nunca ouviu falar nisso. Survei. Eu nem não. O programa de escolher é quando um aluno de um país vai estudar para outro, precisa de uma família de acolhimento. Ah, tá, já ouviu falar isso. Ah, tá, o nome disso é Interfam. É, entendi. Eu não escrevi como família... Ah, tá. É o quê? Bem! Isso é uma boa, acho que você vai gostar. Ah, já entendi o irmão dela. É, não é bem o irmão. Bem o irmão. É. Você vai deixar estranhos vir aqui? Não se preocupe, ele vai ter sua ideia de ir estudar na mesma escola. Deus me livre. Tá, gente. Meu irmão da gente já é terror. Vai logo se arrumar. Tá. Depois de tomar banho, eu escolho a roupita. Ah, não. Minha mãe deixou esse vestido para eu usar. Cadê? 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 Ah, eu não usaria desaforo. Eu também não, porque eu não gosto que mãe escolha a roupa. A porta não abre. Troca a roupa. Que desaforo! Mãe desaforada. Não acredito que ela fez isso. Eu também não acredito. Minha mãe já fez essas coisas, já. Escolhei minha roupa. Sacanagem isso, na moral. Que escolha tem? Ah, ela ficou tão fofa. Ah, não assim. Eu disse uma periga. Ah. Não dá certo. Por que tem que usar isso? Ah, minha mãe sempre vai falar a mesma coisa. Mesma coisa. Isso parece uma patricinha. Deve ser eles. Como assim? Eles? Me? São mais? No mínimo, eu vou tirar esse lasco. Não, o lasco é bonitinho. Saiu andando. Beleza. Tá, cadê? São dois. Ah, tá. Isso aqui é a Jack. Ele ficará... Ah, não. Isso aqui é tipo um representante. É, o Jack tem 17 anos. Nada velho. O pai tem cabelo azul. Ah, às vezes pintou, né? É, um top, né? Tá a hora. E ele cabelo laranjado. Aham. O Jack, eu sou a Sarah. Eu sou a sua... Cuidadora. Cuidadora. Eu tenho um filho da sua idade. Que não tá nada feliz. Que não tá nada feliz. Nada feliz. Fala, Blake. Eu chamo Blake. Eu chamo Blake. Ai, ai. Cois de mãe. Espero que eles se deem bem. Ah, agora eu vi lá. Segurança social. Por que é um garoto? Hum? Ela perguntou por que é um garoto. Hum. Bom, o Leia vai mostrar pra você onde fica, onde eu sou. É, o que eu fiz pra merecer isso. Nunca vi essa coisa, mas ia ser muito estranho. Eu não ia gostar também. Tá, você deram aqui embaixo, tá bom? Já chega assim, é. É. Você tá me ouvindo? É, deu... Tá. Eu entendi o meu lindo. Ah, eu entendo bem isso ali. Olha lá, vai dar em cima. Quer ver? Eu quero ver alguma coisa. O quê? Você não se costume se vestir assim, né? Nossa. Nossa, já descobriu já. No mínimo que ela é de ajeitadinha. É. Primeiro é que seus percentuais não combinam com o vestido. E segundo, eu admito mais. E você... Me... Tomou um murro já. Ha! Ha! Tadinho. É, dá risada ainda. Ha! Ha! Tem que apoiar mesmo. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta agora. Você pode fazer a mim. Hum. Hum. Tá analisando aonde vai torturar, é? Por que seus cabelos estão coloridos? Não é todo colorido. Que pergunta. Ele é a ciratural. Duvido. Duvido. Que isso? Seu cabelo é muito... Era pra ser anime, mas escreve errado. Vestido... Ha! Ha! Tá, você venceu. Que isso? Uma mulher se me derrota? Tá errado esse vídeo mesmo. Tá muito errado. Um grande nada. Ha! Que isso? Eu vou me vestir. Uhum. Ah, eu vou vestir food art. Eu gosto de roupas escuras mesmo. É, eu também. Ou é branco, ou é escuro. Olha lá, viu? Não tem outras roupas. Ou você veste branco, ou você... Parece que você já se instalou. Ha! Tem até um ursinho tomando... Caraca, como é que ele tirou todas essas coisas da bolsa? Como é que ele fez isso? Como é que tirou um puff de uma bolsa? Uma bola foi tebalada de uma bolsa. Eu não tive... Uma bolsa de mulher, né? Só pode. Bolsa de mulher tem tudo. A gente já tá uma criança lá dentro. Nossa! Ah, legal esse tamanho. Ué, ela... Aquele gatinho era dela. Entendeu? Era dela, de infância. Ela gostava. Foi dado pra uma pessoa especial. Hum! Pelo primeiro crush dela, acho. Uma pessoa que eu nunca mais vi na vida. Qual o nome dela? Quer ver? Vai ser um... Não me lembro. Da hora! Nossa senhora! Nem do rosto. Ih, eu não lembro de nada. Essa pessoa marcou a minha vida. Nossa, que triste deve ser isso. Seja lá onde ela estiver, eu só queria agradecer a ela. Nossa, que triste que deve ser você saber que ganha uma pessoa, mas não lembrar de que vai ser... Deve ser muito ruim. Deve ser agoniante. Deve ser agoniante. Minha senhora. Se fosse a minha mãe. Tome! Senhora, você vai ver, rapaz. Eu já tava chamando o segurança social de novo. Pode levar. Ah, eu quero mais... Mas... Que é isso? Esse tempo voa, hein? Ah, não. Não entendi. Não. Ela acabou de se trocar. Acabou de chegar. Acabou de se trocar de novo. Colocou uma roupa, saiu. Agora vai... Não entendi, mas não. Acho que minha mãe e minha mater... Não entendi, mas não. Minha cabeça tá bugada aqui. Esse é o tempo mais rápido que vive, né? Caramba. Tá. Acho que minha mãe e minha mater... Se me visse brigando com vocês... É isso? Eu não deixaria você. Nossa, que fofinho. Mentira. Agora vamos dormir tampinha. Ih, rapaz. Não sou tampinha. Mas do mesmo tamanho. É isso também. Do mesmo tamanho. Não, ela é menor. É. Já... Eu ganhei de som. Ué, ela se trocou de novo. Não é? Tá bom. Rápido pra caramba. E ela usou a escada pra subir no barco. Tão baixa que é. Por que ela tá chorando? Tá tentando lembrar. Ah, tinha o cabelo maior. Viu? Não, é o mesmo tamanho. Ó, imagina, é ele. Imagina. Ia ser legal. Né? Ia ser muito... Uau! Mas já... O jeitão dele se vestir parece o dela. Será que tá com a roupa dela? Não. Já descobri já a história toda já aqui, já. Olha o pastel. Vamos fazer aqui. Qual foi a santa necessidade? Agora que eu estava tendo um bom sonho. Nem percebeu que tá comigo. Mas não é por causa que tu tá... Ela vai no espelho. Você é linda até de bigode. Meu Deus do céu. Deixa tentado, meu. Dá um dedinho pra ficar, meu. Ela não sabe. Dou três segundos pra ela reprou. Dois, dois, um. Porra! Como se... Fala comigo o tempinho. Please, for me. Caraca, mano. Mas vamos... De onde tinha tanta coisa? Também não sei. Isso tudo bem, né? Com doce. Vai agradar com doce. Aí pegou pesado, né? É... É. Com doce. Eu agradou com doce. Eu faria o mesmo. Mas continuaria com a cara virada igual ela. Você não vai... Que? Mandou um spoiler. Tá vendo? Que sujo. De novo. Tá vendo? Tá errado esse vídeo. Nunca vi mulher perder tanto assim. Nós vamos pra escola. Tá bom. Não, tem a segunda parte ainda, né? Minifilme. Um, dois. Tem o outro que vai ser no colégio. Eu acho que lá a gente vai descobrir a verdade. Quem esse menino misturoso. E eu tô desconfiando que esse menino misturoso é esse menino aí. Parece mesmo. Porque ele fala em português e ele sumiu há muito tempo. Então ele foi pra fora do Brasil. E começou a morar pra lá. E agora voltou no Brasil a estudar. Ela sonha e não consegue ver o rosto. É. Então eu tô achando que é ele. E ela começou a perceber isso depois que ele chegou e pegou o ursinho. Tá vendo? Tudo faz sentido. Mas uma coisa que não faz sentido. É porque alguém vira lá dos Estados Unidos estudando no Brasil. Isso é o que não faz sentido ainda, tá? Eu não sei. Não sei. Isso é o que menos faz sentido. Não, e você viu que eu não sei se ele sabia que tava no armário. Mas ele pegou colocando a cama sabendo que era importante. É, boa dúvida isso. Tá, mas tudo bem. Podia ser destino. Mas eu tô desconfiando que é isso, hein? Já, 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 entendeu? Já conectei todo o negócio da história aqui. Mas esse foi o Minifilme de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Pra eu estar trazendo a segunda parte. Se você quer a segunda parte, deixa o likezão aí. Pra eu estar trazendo a segunda parte. E também comenta aí uns outros Minifilmes. Pra gente estar vendo. E lembrando que eu estou vendo os Minifilmes que vocês recomendam. Fechou? Um forte abraço. Porque agora eu vou nessa. Falou. E...